Olá, bom dia pra você, eu sou Renata Corsini e começa agora o repórter NBR com as notícias do governo federal desta segunda-feira, 9 de julho. A Receita Federal libera hoje consulta o segundo lote de restituição do imposto de renda. Serão liberados também lotes residuais dos exercícios de 2008 a 2017. O crédito bancário para mais de 3 milhões de contribuintes será no dia 16 de julho, totalizando 5 bilhões de reais. Para consultar a lista basta acessar o site da Receita ou ligar para o Receitafone no número 146. Os ministros Aloysio Nunes das Relações Exteriores e Gustavo Rocha dos Direitos Humanos foram acompanhar nos Estados Unidos o caso das crianças brasileiras separadas dos pais que tentaram entrar ilegalmente no país. O último balanço do governo é de que 55 menores brasileiros estão separados dos pais nos Estados Unidos. O número havia diminuído para 54 depois de uma reunião familiar, mas varia constantemente conforme a atualização de informações pelo governo americano. Segundo o ministro das Relações Exteriores, todas as crianças com quem ele conversou querem ficar nos Estados Unidos. O chanceler também garantiu que o Itamaraty está dando toda assistência jurídica consultiva para as famílias brasileiras. Assistência significa visita, significa promover o contato com as famílias, localizar as famílias, saber onde o pai ou a mãe estão detidos, assistência psicológica e assistência jurídica. Já o ministro de Direitos Humanos destacou que a Justiça Americana estabeleceu um prazo para que as crianças sejam entregues às suas famílias. Segundo ele, o prazo é até terça-feira para crianças menores de 5 anos e até o dia 26 de julho para as outras. Ainda não se sabe a forma como o governo americano vai cumprir essa decisão. De que forma, se os pais e as crianças serão soltos ou se serão encaminhados para um abrigo os dois em conjunto, isso ainda não se sabe, nós estamos acompanhando e a partir do momento que tiver a definição da decisão, de como essa decisão vai ser cumprida, poder novamente, se for o caso, acionar os advogados, vir novamente conversar com eles para ver o que mais pode ser feito com relação a esse assunto. Hoje é o último dia de inscrição para o INSEJA. A prova é direcionada a brasileiros que não vivem aqui no Brasil e não puderam concluir os estudos na idade apropriada. O Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos Residentes no Exterior será aplicado no dia 16 de setembro em diversos países. Para conferir os detalhes, basta consultar a página do INEP. Vamos agora ao Palácio Planalto conversar ao vivo com a repórter Cleide Lopes. Olá, Cleide, bom dia para você. Bom dia, Renata, bom dia a todos. Bem, Renata, daqui a pouco, às 10 horas da manhã, aqui no Palácio do Planalto, o presidente Michel Temer recebe o presidente do BNDES, Diogo Oliveira. Bem, atrair investimentos do setor privado para melhorar o saneamento básico no país, essa é a meta do novo marco regulatório. São novas leis, novas regras para execução de obras que podem melhorar a vida da população. Acompanhe na reportagem. O Brasil é a nona maior economia do mundo, mas quando o quesito é saneamento básico, está bem atrás, na posição 123 no ranking mundial. Aqui, menos de 45% do esgoto é tratado. O governo federal editou uma medida provisória que atualiza o marco legal do saneamento básico no Brasil. Atualmente, o governo é responsável por cerca de 90% dos investimentos em saneamento básico. E a MP quer mudar essa realidade. A ideia é trazer mais recursos privados e, com isso, aumentar a concorrência entre as empresas interessadas em prestar os serviços. Outra novidade da medida provisória é que a Agência Nacional de Águas, a ANA, passa a ser o órgão fiscalizador do saneamento básico em todo o país. A Agência Reguladora do Saneamento para cidades e estados que desejarem receber serviços ou recursos de ordem federal. O quadro real que a gente investe em saneamento básico são R$ 4 a R$ 5 que economizamos na saúde pública brasileira. Então, é um investimento de qualidade, um investimento que gera emprego, gera renda, gera desenvolvimento econômico e, acima de tudo, gera saúde e dignidade para toda a população. Essa nova medida provisória também vai dar mais segurança jurídica, para que empresas privadas também possam investir no saneamento básico brasileiro. E o presidente Michel Temer falou sobre a necessidade do investimento em obras de coleta e tratamento de esgoto no país. Nós temos 35 milhões de brasileiros sem acesso a água potável. É uma coisa brutal, diria escandalosa. E mais de 100 milhões sem coleta de esgoto. Nós temos 206, 207 milhões no país. Nós não podemos mais permitir isso, não é? É que são números inaceitáveis. E essa reversão, eu acho que ela continua, ou não exageraria, se dissesse que ela começa agora. Para quem sofre com o mal de Alzheimer, um novo medicamento em forma de adesivo chega ao Sistema Único de Saúde. A substância já estava disponível em dose oral, mas causa muitos efeitos colaterais. O novo medicamento deve melhorar a qualidade de vida dos pacientes. Um mal silencioso, que afeta um bem tão importante, a lembrança. Dona Eda tem 82 anos e foi diagnosticada há dois anos com mal de Alzheimer. Ela sempre foi uma pessoa ativa, trabalhou como assistente social, atuou no movimento sindicalista e chegou a escrever dois livros. Sempre foi independente, dirigia, morava sozinha e cuidava das contas. Uma realidade que mudou depois que apareceram os primeiros sintomas. Bastante tempo depois desse alarme da mamãe, a gente ainda duvidava muito, né? A gente ainda falava, não, não é. Não é porque ela sempre foi meio avoadinha e ela continua se lembrando bastante das coisas, porque no caso da mamãe a memória dela foi pouco afetada, né? Então a gente duvidava. E eu acho que realmente chegou assim, muito silenciosamente mesmo. O drama das famílias de pessoas com Alzheimer inspirou uma produção premiada nos cinemas em 2014. O filme Pra Sempre Alice conta a história de uma linguista que, aos 50 anos, desenvolve uma forma rara da doença. Pouco a pouco, ela vê sua memória e sua capacidade de realizar tarefas se esvair. O mal de Alzheimer é uma doença que afeta o funcionamento do cérebro. Os sintomas demoram para aparecer, mas vão ficando mais evidentes a cada ano. O Alzheimer afeta pessoas com mais de 65 anos, mas é mais comum em pessoas como a dona Eda, que tem mais de 80 anos. A doença compromete as funções cognitivas, como a memória, a linguagem, o raciocínio lógico e a capacidade de julgamento. Isso interfere diretamente na vida da pessoa, que muitas vezes perde a capacidade de fazer tarefas simples, como cozinhar, fazer compras ou lidar com dinheiro. Muitos pacientes com doença de Alzheimer, também nas fases mais precoces, têm alterações ou de outras demências também. Alterações de comportamento. Então a pessoa se torna agressiva, irritada, alguns se tornam depressivos. Essas situações, elas precisam ser levadas para avaliação médica especializada. Pode não ter nada a ver com doença de Alzheimer, mas se tiver, a pessoa vai receber o tratamento adequado. De 40 a 60% dos casos de demência registrados no Brasil são causados pelo Alzheimer. A Associação Internacional do Alzheimer aponta que o número de pessoas com a doença no mundo deve ultrapassar 130 milhões no ano de 2050. Para ajudar quem sofre com esse mal, o Ministério da Saúde disponibilizou mais um medicamento para o tratamento, a rivastigmina, em forma de adesivo transdérmico. A substância já estava disponível para a dose oral, mas causa efeitos colaterais, como diarreia, náuseas e vômito. Com adesivo, esses efeitos podem ser amenizados. O Alzheimer ainda não tem cura, mas estudos apontam que diagnosticar a doença e começar o tratamento cedo pode atrasar a evolução do quadro. Quanto mais cedo você diagnostica, mais tempo você tem para tomar algumas providências. Então, por exemplo, os medicamentos funcionam um pouco melhor na fase mais inicial da doença. E também você tem a pessoa ainda mais preservada, mais lúcida, por mais tempo, para que ela mesma, enquanto ela ainda pode, possa planejar algumas coisas em relação ao seu próprio futuro. Quando você já diagnostica em uma fase mais avançada, a pessoa já não tem condição de fazer determinadas escolhas. Nós ficamos por aqui, podemos voltar a qualquer momento com outras informações ou no nosso próximo boletim de notícias ao meio-dia. Continue com a gente aqui na NBR e a TV do Governo Federal. NBR e a TV do Governo Federal.